Obra do século XVIII descoberta por idosa francesa é leiloada por 107 milhões de reais. Uma obra-prima do pintor italiano Giovanni Timabui, descoberta recentemente em uma casa particular, foi comprada por 24 milhões de euros em um leilão. Cristo Menosprezado é o tema da pintura de pequenas dimensões, elaborada com tinta têmpera sobre fundo dourado. A venda, a mansão mais cara do mundo, nada mais que meio bilhão de dólares. O imenso imóvel fica no bairro nobre de Belar, nos pés das montanhas de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. O tamanho da residência luxuosa impressiona. São 6.100 metros quadrados e 24, todos com vista de 360 graus. Entre a infinidade de características, há uma suíte master de 1.676 metros quadrados, 30 banheiros, uma galeria de automóveis para 30 carros, 5 piscinas, um cinema, um boliche com 6 pistas e uma boate. A construção levou 6 anos para ficar pronta. A construção levou 6 anos para ficar pronta. Ator e diretor Jorge Fernando morreu aos 64 anos. Jorge Fernando foi vítima de uma parada cardíaca. A estreia dele aconteceu no ano de 1978, por meio do seriado Ciranda Cirandinha. Ao longo de sua trajetória como diretor, Jorginho comandou mais de 34 novelas, minisséries e seriados. Grandes sucessos da Globo, como Guerra dos Sexos. O último trabalho dele como ator e diretor aconteceu na novela Verão 90, ainda neste ano. Rincón Sapiencia lançou o clipe de Meu Ritmo, com muita música e efeitos especiais. A faixa tem como ritmo bem dançante, porque mistura as batidas de trap e funk com a sonoridade do ritmo dum-dumba. Quebrada tem voz e não cala, né? Lupa no traje de galané. Fecha o bolso, nós danas e ambalané. Porta-mala aberto, fordando demais. É o fluxo, onde as caixas tremem, o reflexo é o bumbum que mexe. Da quebrada, nós tá saindo e na nossa conta tá entrando cash. É o ritmo, visão. Maria Joana, Juliette organizando, bolando, pulando, tipo o angolano. Então não tem metes. Não tem regime, olha como nós tá pesadão, né? Pegada funk, tipo Guime, mas o meu tambor vem na Guiné. Deixa a batida te envolver, gelando o copo, fogo na caia. Que a mandinga te atraia, meu ritmo. Eu nem ganha. Cinema, a família Adams. Mortícia e Gomes chegaram à cidade grande com os filhos Vandinha e Feioso, o tio Fester e o novo criado. Agora, se em casa eles tocam o terror, essa família excêntrica ainda tem muito o que aprender sobre os hábitos humanos. Na escola, a estranheza de Vandinha encanta a jovem Parker. Curiosamente, uma começa a influenciar a outra e a provocar mudanças em suas personalidades. O que representa um inusitado choque para as duas famílias. Só que a mãe de Parker não vai deixar barato e promete promover uma verdadeira guerra contra os Adams. Será que isto vai dar certo? Primeira versão animada dos personagens para o cinema. Esse senhor também quer um pouco. Aproveite o dia da escola, querida. Adeus, é o pior. Ah, isso é uma prisão para crianças. Quem é? Eu sou a Parker. Meu nome é Vandinha. Você não tem um celular? E você não tem uma arma dessa? Eu achei que todo mundo tivesse um. Vandinha! Acertei o encheio. Eu adoraria dar uma surtada e deixar minha mãe em choque. Você está falando com a rainha do choque. Sinto a isso. Pode ligar. Viva minha criadora! Viva! Da hora! Vandinha! Como se atreve a entrar nessa casa desse jeito? Parker acha que ilumina o meu sorriso. Mas você não tem um sorriso. Tenho muitas coisas que você desconhece. A grande estreia das telonas é o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Daniel Ramos tinha uma vida tranquila, mas seu presente mudou com algo inesperado, vindo do futuro. 27 anos após os eventos de O Exterminador do Futuro, o julgamento final, um novo e melhorado T-1000 foi enviado pela Skynet e retorna com o objetivo de eliminá-la. Agora, a salvação de Danny e do futuro pode estar nas mãos de Grace, um índice ciborgue humano que contará ainda com a ajuda de Sarah Connors e do T-800. Terceiro filme da saga, produzido por James Cameron, cineasta do clássico O Exterminador do Futuro. O que é isso? Eu não sei. Meu nome é Sarah Connors. Eu hunt Terminadores. O suficiente para você. O que é isso? Eu vou ajudar você a mudar o futuro. Eu estou terminando. Eu vou estar e lutar! Você não pode morrer, Daniel. Maria do Caritó, longa nacional, nascida de um parto difícil e pelo pai prometida para um santo que ninguém nunca ouviu falar, Maria é virgem e cultuada pelas simpatias que realizava na cidade de Caritó. Apesar dos planos para que se torne uma santa, o que ela mais deseja é encontrar o marido e sair daquele lugar. Entre as preces por um amor verdadeiro e as palavras de uma cartomante sobre um romance com alguém de fora, surge uma visita inesperada. Um circo finca suas estacas na cidade. A solterona se encanta por um dos artistas e seu coração se enche de esperança. E agora, será que Maria finalmente desencalha? A adaptação da bem-sucedida peça homônima de Newton Moreno, também estrelada por Lilian Cabral. Parecia que nem um milagre ia adiantar. Tu triunfa de tanto inteligentice. Mas o amor vem de onde menos se espera. Nosso grande circo, eita! A filhinha me arruquei inteira. Eu sou o Anatoli, o grande. É de uma pessoa como você que ele precisa. Eu, mas o galão... E o destino tinha outros planos pra Maria. Uma santa no circo. Isso pode ser mais rentável do que cobrar direito autoral do Pai Nosso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É de pau! Coringa de Joaquim Fênix vai muito bem, obrigado. O filme ultrapassou Deadpool 2 e conquistou, então, o posto de maior bilheteria para um filme classificado mais 18. Segundo a revista Forbes, o longa atingiu a marca de 785 milhões de dólares de bilheteria. Eu tenho algumas boas coisas para você. Essa é a última vez que nós vamos nos encontrar. Você não escuta, do você? Você só pergunta as mesmas perguntas cada semana. Como é seu trabalho? Você tem alguma negativa? Todos os meus pensamentos são negativos. E, finalmente, em um mundo onde todos pensam que podem fazer meu trabalho, veja esse cara. Quando eu era um jovem e me disse as pessoas que eu ia ser um comidão, todos me riu. Mas ninguém está riu agora. Você pode dizer isso agora, pal. A Apple anunciou o lançamento de AirPods Pro, primeiro fone com cancelamento de ruído. O vídeo promocional mostra que o design do produto mudou e traz novas opções de cores. A novidade já chegou nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não tem data de lançamento. Teatro. Moraes Moreira se apresenta no Teatro Iguatemi Campinas Com um show repleto de amor e de sucessos que marcaram a sua carreira Quinta, 7 de novembro, às nove da noite O TudoUp vai ficando por aqui, mas você já sabe que continua conectado em tudo o que acontece na nossa região, acessando a revista digital que é o tudoup.com.br Agora, como de prática, tem mais um super clipe no ClipeUp. Ótima semana, fiquem com Deus. Bye! Moraes Moreira 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 Moraes Moreira